E no vídeo de hoje, muitas dicas pra você entrar no ano novo com o pé direito. Olá bruxarada, tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos. Pra você que chegou até aqui, por acaso não foi, então já deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a bruxa aqui, lá no meu Instagram, A Velha Arte da Bruxaria. Muito bem gente, ó, vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui no canal de ontem para fazer agora, final de ano. Uma limpeza e purificação, certo? Então antes de fazer esses trabalhinhos aqui, essas dicas maravilhosas e fáceis de fazer, gente, feitiços simples, mas que dão resultado, tá? Então antes de fazer esses trabalhos, tanto para o amor, saúde, prosperidade financeira, façam uma limpeza pra que os caminhos estejam todos abertos, né? Pra que não tenha empecilhos aí no caminho, então dá muito certo. Vamos fazer um ano de 2024 mil vezes melhor do que 2023. Então, bora pras dicas? Papel e caneta na mão, vem comigo. E eu vou começar com dicas para o amor. Hum, gente, primeiro faz o trabalho de limpeza, hein? Porque depois, ai, não deu certo, Isa, mas tinha um obstáculo ali, uma coisinha. Não tem que ter obstáculo nenhum, o caminho tem que estar livre pra você atrair tudo aquilo que você deseja, certo? Então vamos começar aí ao plano do amor. Então separei alguns feitiços que eu gosto bastante, todos eles facinho, bem facinho de fazer, gente. Três velas cor-de-rosa, vela palito, gente, vela palito, ó, dá tempo, corre aí, porque dá tempo de você fazer o dia de limpeza e prosperidade e depois aí o dia de amor, hein? Esse feitiço, ele serve para atrair o amor, gente. Hum, pra você que tá aí sozinho, quer arrumar um amor, então faça esse feitiço que eu tenho certeza que vai ajudar e você encontrar uma pessoa. Serve para homens e mulheres. O que a gente precisa? Além das três velas palitos, três velas palito, hein, gente, cor de rosa, tá? A gente precisa do óleo de amor, tem na nossa apostila, hein? Um óleo muito bom aí pra atrair o amor, mas se você tem aí o óleo de canela essencial, óleo essencial de canela, serve ou óleo de rosas, tá, gente? Óleo essencial, nada de essência não, tá bom? Canela em pó e água de rosas. Pode ser também aquela flor de laranjeira, água de flor de laranjeira, serve. Gente, vende em farmácia, tá? Então, fácil de achar. É isso. Então, o que a gente faz? Como faz o feitiço? Você vai passar as velas no corpo, só que não da cabeça aos pés, mas dos pés à cabeça, para atrair o amor. Então, passa as velas no corpo, dos pés à cabeça, passa bem as velas manifestando aquilo que você quer. Se você aí quer arrumar parceiro sexual, não tá interessado em arrumar um relacionamento amoroso, mas aumentar o poder de sexualidade, de sensualidade, autoestima que tá embaixo, então usa as velas vermelhas, tá? Na cor vermelha, o óleo pode ser óleo essencial de patchouli, ou melhor, hein, gente? Pra poder sexual é excelente. Além também de aumentar a nossa autoestima, tá? Traz aí um poder de conquista, né? Então, ele é muito bom. Então, óleo essencial de patchouli, mas pode usar o pozinho de canela também. Água de rosa, sim. A gente só modifica a cor da vela e o óleo. Então, passei as velas no corpo, manifestei a energia, vou vestir uma por uma, visto uma por uma, não é pegar as três velas e vestir, não, hein, gente? Uma por uma, manifestando a energia do amor, daquilo que você quer, daquilo que você tá em busca. E em seguida, vou passar a canela. Tudo isso da base para o pavio. Assim como você passou as velas, você vai passar também o olhinho e o pó na vela. Como passou a vela do pé pra cima, dos pés pra cima, a vela a mesma coisa, da base para cima. Como eu coloco, como eu monto o meu feitiço? Então, eu vou colocar a minha água de flor, de laranjeira ou água de rosas, tanto faz aí, hein, gente? No meio, tá bem no meio, então posso colocar numa taça bonita, numa jarrinha, coloco ela ali e as velas em volta, né? Fazendo um círculo com a água de rosas ali no meio, ali ao meio. Então, eu vou manifestar tudo aquilo que eu quero atrair aí pro lado do amor. Acabou as velas, eu vou pegar essa água, vou misturar com um pouco de água da torneira e vou tomar um banho. E aí, vem a dica preciosa. Veja bem, eu passei as velas dos pés pra cima. Eu ontem vesti as minhas velas também da base para cima. Então, o banho também eu vou tomar dos pés pro alto. Como fazer? Então, você vai colocar uma jarrinha no banheiro ou uma bacia, toma o seu banho normal e vai pegar aquela água e vai trazendo, subindo aquela água até a sua cabeça. Gente, serve pra homem e pra mulher, tá? Tudo conjurado, gente. Eu conjuro, ativo, desperto o espírito e falo do amor. Ativo as energias do poder de conquista, da autoestima, pra que as forças benignas do universo traga e falo o seu pedido. Tudo conjurado e ativado. Se você quiser oferecer pra alguma divindade, perfeito. Então, conjura ativa, desperta a energia daquela divindade pra trabalhar ali no seu feitiço, no seu banho. Gente, é tão gostoso, mas tão gostoso. A gente sentiu uma leveza, né? E já entra aí com os caminhos todos abertos para o amor. Tem também o feiticinho aqui pra saúde. Ah, eu faço tudo, gente. Eu gosto de fazer tudo. Já que é pra feitiçar, fazer feitiço, queimar o caldeirão. Não é assim? As bruxas fazem feitiço, certo? Então, bora botar o caldeirão pra ferver. Então, já faz também um trabalhinho de saúde que é muito facinho. Então, uma vela de sete dias verde, que representa a cura, ou branca, tá? Você vai atrair cada vez mais saúde, né? Esse lado é estando plena realmente na parte da saúde. Então, eu vou pegar essa vela verde, vou untar, vesti-la com óleo de saúde, com óleo de cura. Então, você pode utilizar manjericão, pode usar óleo de alecrim. Se você tem aí um óleo de bênçãos também serve, um óleo de cura mesmo, você vai vestir essa vela. E vai pedir pra que você tenha cada vez mais saúde física, mental, espiritual, psicológica, tudo. Pra que tenha saúde plena. Então, você vai untar da base pra cima também. Porque eu não tenho nenhuma doença. Então, eu não preciso untar do pavio pra baixo. Eu não tô afastando nenhuma doença. Caso você esteja doente, precisando aí de uma cura na parte da saúde, então faça do pavio pra baixo. Se você tá bem, só quer manter isso, então você faz da base pra cima. Óleo de eucalipto, gente, também é maravilhoso, tá? Pra gente trabalhar ao lado de saúde. Então, vestir a minha vela, eu vou colocar ela num pires, num suporte aí, a prova de fogo, num copo de vela de sete dias. E vou salpicar com cascarrilha. E Isa, o que é isso? Tem vídeo aqui no canal explicando. Gente, é casca de ovo e tem o passo a passo de como fazer aqui. É muito fácil fazer cascarrilha, hein? Muito facinho, dá tempo aí de você fazer. Conjura, ativa, desperta o espírito da cascarrilha pra que solte as propriedades mágicas de cura, de saúde. E põe o seu nome embaixo, faz uma petição. Então, um papelzinho aí com o seu nome completo, a data de nascimento. E você faz uma petição pedindo a cura, saúde plena, pra que nada de ruim aconteça nesse lado da saúde. Faz toda ali uma petição, se quiser colocar um sigilo também e põe embaixo da vela. Manifesta energia, se quiser oferecer pra alguma divindade, perfeito. Mas não esqueça que o principal é a sua vontade aí, hein? Não adianta fazer uma limpeza e purificação lá, depois, ah, vou fazer. Não é de qualquer jeito não, gente. Tem que ter planejamento, magia precisa planejar. Os detalhes fazem a diferença pra gente ter um resultado 100%. Então, manifesta energia de cura. Então, faça uma visualização de tudo aquilo que você quer atrair pra esse lado. Para o dinheiro. Hum, prosperidade, gente. Abundância, né? Abundância, né? A mesa farta. Comi a palavra, comi a letrinha aqui. Gente, pra dinheiro. Um banho, hein? Hum, porretar. Porretar. Então, um litro de água. E aí, você vai colocar. Três folhinhas de louro. Adoro louro, gente. Prosperidade, saúde, sorte, sucesso, amor, limpeza e purificação. Já viram que o louro serve pra infinitas coisas na parte da magia, né? Chá pra cólica, enfim. O louro é maravilhoso. Tá aí uma erva que a gente pode usar pra muita coisa dentro da feitiçaria. Então, três folhinhas de louro, conjura, ativa e desperta o espírito. Dá uma finalidade ali pra sua erva, né? Um pauzinho de canela, um fio de mel. É isso? É. Eu gosto muito de colocar também as pétalas do girassol. Tá? Mas se não der, não tem problema. Mas se você conseguir, as pétalas do girassol também conjura, ativa e desperta. Sempre para prosperidade financeira. Olhinho de prosperidade. Tem um monte, hein, gente? Na nossa postila tá recheado também. Tem o coroa de sucesso, óleo de atração de cliente, óleo pra prosperar. Tem tudo. Não tem, Isa? No momento não tem. Então usa aí o alecrim, que também é outra erva que serve para tudo. Tudo. Não tem o também. Então aí você pode utilizar outros cúrios, tá? Claro que precisa estar casado ali com a prosperidade, né? Então o óleo que remete aí o lado do dinheiro, da riqueza, da fortuna. Coloco umas gotinhas no meu banho, ativo, manifesta a energia do ouro, da riqueza, da sorte e tomo esse banho. Mesma coisa. Vocês vão falar, Isa? Pé lá pra cima. Dos pés pra cima. Gente, vai puxando, vai trazendo, abertura de caminho, sucesso, progresso, tudo que você quer de melhor na sua vida, traz, puxa aquela água até em cima, cabeça e tudo. Em seguida, você pode acender uma vela verde ou amarela, também untada, vestida ali com o mesmo óleo e oferecer pra sua divindade de culto. A sua entidade, o que você cultua, o que você gosta de trabalhar. Pedindo a mesma coisa, a prosperidade financeira. Gente, faça esse banho e ó, é isso. Abre, arreganha literalmente os caminhos na parte financeira. Aumentar os dons psíquicos. Claro, gente, não pode faltar, né? A gente tem que trazer aqui. Eu gosto de fazer um travesseirinho, um saquinho, e uso aí por 7, 21 dias dentro da fronha do meu travesseiro. Então, o saquinho branco que você vai passar na fumaça de incenso. Eu gosto de usar o louro, gosto de usar o alecrim, gosto de usar também a salsa parrilha. Então, fala, coloca ali um carvãozinho, põe as ervas, deixa aquela fumacinha, passa o seu saquinho e vai conjurando as suas ervas. Coloca um anis estrelado, excelente pra abrir o terceiro olho e aumentar o poder da nossa clarividência. Um anis estrelado, um punhadinho de artemísia seca e um pedacinho de ametista. Não tem, pedacinho de cristal de quartzo branco, tudo limpo e energizado, né, gente? Vamos limpar e purificar o nosso cristalzinho, a nossa ametista, e aí cola pequenininho, coloca dentro desse travesseirinho que você vai passar de novo ali na fumacinha de incenso. Vai acender uma vela lilás, pode ser vestida aí com óleo de artemísia ou um óleo que você tem aí pra abrir o terceiro olho, aumentar o poder de clarividência. Veste essa vela, fecha o seu saquinho, passa ali com cuidado também na chama da vela, manifestando energia de intuição pra que abra o seu terceiro olho, aumentando o poder de clarividência, a sua intuição e dorme ali com aquele saquinho por sete dias. Aumenta, gente, muito, muito, muito. Inclusive tem vídeo aqui no canal, acho que mais que um, que eu falo sobre travesseiro mágico, tem óleo pra dons psíquicos, tem bastante coisa aqui pra clarividência. Então dá uma olhadinha que também pode te ajudar aí na hora de fazer o travesseiro mágico. Dicas maravilhosas, né? Fáceis de fazer, que a gente consegue achar fácil também. Isa, faço tudo isso no mesmo dia? Você pode, porque é cada um pra uma finalidade, né? Como aqui a gente tem dois banhos, então toma um dia um banho, no outro dia você toma outro. Se você quer fazer tudo, quero atrair um amor, então vou tomar o banho de água de rosas num dia, e aí no outro dia eu faço de prosperidade. Corre que dá tempo, hein, gente? Ainda falta pro dia 31. Então faz um e depois faz o outro. Os banhos, acho legal a gente fazer num dia e depois no outro dia. Os feitiços todos, tudo bem planejadinho, dá muito certo. O que a gente não pode é fazer feitiço de atração, não sabendo aí como estão, né? Como estão os nossos caminhos, né, gente? Sempre falo isso. Olhar os oráculos, então não tive tempo de olhar os oráculos, não consegui, então já faz uma limpeza e purificação de qualquer forma, porque você vai afastar toda a energia negativa, deixar os caminhos abertos pra fazer um ritual aí, um feitiço de atração. Atração financeira, atração de amor, ter saúde, aumentar aí o poder da intuição. Então tudo isso a gente precisa estar com os caminhos abertos pra que o negócio flua bonitinho. Espero que vocês tenham gostado, um grande beijo a todos vocês. Ó, dia 31 teremos uma live aqui, um pouquinho mais cedo. Amanhã eu passo o horário direitinho da nossa live. Vou dar, ó, gente, eu separei tanta dica bacana pra primeira semana de janeiro. Eu vou passar pra vocês, vou dar pra vocês todas elas e muito boas, todas, todas muito boas. Feitiços aí pra quebrar já a forcinha de inimigo que fez aquele feitiçinho na virada do ano. Então tem umas coisinhas aí que a gente vai conversar. Nossa live será um pouquinho mais cedo, normalmente a gente faz as 19 horas, horário de Brasília. A gente vai fazer um pouquinho mais cedo porque é dia 31, né? Mas eu não vou deixar de fazer essa live aqui com vocês, hein? Então espero todos vocês, vou contar também as novidades que tem aí pra janeiro aqui no nosso canal. Um grande beijo a todos vocês e até! E aí